Pessoal, finalmente saiu a versão 2025 do Lingmo OS, esse que é um sistema operacional extremamente leve, funcional e que roda bem em hardware mais fraco, principalmente em computadores que não estão rodando bem nenhuma versão do Windows. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando um pouco mais sobre esse projeto e caso você também queira testar, eu vou estar compartilhando a página deles aqui na descrição. Desde já, já vai deixando seu gostei aqui nesse vídeo e sem mais enrolação, bora lá fazer um review completo sobre ele. Bom pessoal, já estou com essa nova versão instalada aqui no meu computador, tá bom? E uma das novidades aqui é que a loja já é funcional e traz aqui também novos planos de fundo e novas configurações, tá? Vale informar para vocês já de início que essa versão de 2025 ainda está em beta, então eu não te recomendo que você faça a instalação como sistema principal, você pode estar testando por enquanto, enquanto não sai uma versão final, tá bom? Bom, aqui, a interface principal dela agora é essa, tá? Com esse novo plano de fundo, não é aquele plano de fundo lá com cores azuladas ou lilás como foi nas versões anteriores. Se você clicar aqui no inicializador, aqui vão ter a loja de aplicativo, mesmo ela estando com o nome Discover, né? Em inglês. Se você clicar, a loja está totalmente traduzida em português e você tem várias e várias ferramentas, muitas delas você já conhece aí e provavelmente já utilizou também, tá? É uma loja bem completa, vai trazer tudo o que você precisa aí para o seu dia a dia, independente se você é usuário básico ou não. Tem ferramentas, tem programas, tem até mesmo aqui extensões para você utilizar no próprio sistema operacional, tá? O que é um ponto bem legal mesmo. Você pode adicionar widgets, pode adicionar scripts, tá? Certas coisas ainda estão sendo adicionadas aqui, então tenha paciência. É um sistema bom, porém, que ainda está em fase de beta e que pode demorar para trazer algumas das coisas que você queira ou que você costuma utilizar no seu dia a dia, tá? É uma loja bem completa. É uma loja que traz desde aplicativos para você instalar no sistema até mesmo, pode atualizar todo o seu sistema operacional sem que você precise sempre substituir por uma nova versão, uma nova ISO e tudo mais, tá? E é claro, já adiantando para você, se você quiser jogar através da Steam, através de outras ferramentas, você vai conseguir também, até porque ele vai identificar todos os drivers do seu computador. O que não identificar, você consegue estar resolvendo através do próprio sistema operacional, tá bom? Aqui na parte superior, a central de controle dele vai ficar quando você clica entre o botão de volume e também entre o Wi-Fi. Aí, ele vai estar abrindo aqui a central de controle para você, tá? Ela é bem simples, bem fácil de usar, traz aqui o Wi-Fi, Bluetooth, para você alternar entre o modo escuro ou não, o modo não perturbe e até mesmo para você bater um print screen da tela em poucos passos, tá? Você tem um controle de volume bem simples aqui e logo abaixo, de forma minimalista, data e também o dia da semana que você está, tá? Do lado esquerdo, na parte superior, a gente tem a multitarefas, ou seja, se você estiver executando aqui alguma coisa, por exemplo, a loja, se você colocar o mouse no canto da tela, você pode alternar entre várias janelas, tá? Então, dependendo da quantidade de coisas que você for executando aí, você pode estar alternando entre elas com muita facilidade, tá? O que é muito legal também, tá bom? Então, vamos fechar tudo aqui, voltar para a tela inicial. Aqui, aqui no seu inicializador, que você viu o LautiPad, você já tem algumas ferramentas que vêm padrão no sistema operacional. Pelo menos nessa nova versão. Tem muita coisa que não vinha na versão anterior, tá bom? Aqui temos o ARC, calculadora também, que muita gente precisa para utilizar no seu dia a dia. Você pode configurar o relógio para alarme, lembretes, etc. Temos como cliente de e-mail principal aqui dessa versão, o Thunderbird, tá? Como navegador principal, temos o Firefox. E como gerenciador de arquivos, temos o FileManage, que é bem bonito, bem minimalista e super fácil de estar utilizando também, tá? É bem interessante aí ele para o seu dia a dia. O Geparted, para você estar gerenciando discos. Você pode gerenciar facilmente aqui, fazer configurações e alterações. Temos o Krita, que já veio no sistema operacional. O Krita, ele é um editor muito bom, tá? Eu recomendo ele como uma alternativa ao Photoshop. Você vai conseguir criar artes, vai conseguir criar thumbnails e muitas outras coisas, caso você precise. É um editor fácil, pessoal. Provavelmente você não vai estranhar se você tentar ver ele como uma alternativa ao Photoshop, tá? Ele é bem semelhante ali em alguns quesitos. Voltando aqui no inicializador, a gente tem o monitor do sistema, que é essa ferramenta para você ver o consumo de hardware e tudo mais. Como eu já executei algumas coisas, provavelmente ele já vai alocar um pouco mais de memória RAM, tá? Observe que para 16 GB de memória RAM, ele está alocando apenas 2 GB aqui, o que é muito bom. A utilização da CPU está extremamente baixa, bem tranquilo mesmo, tá? Não temos aqui usos exagerados, nem nada do tipo. Está tudo rodando perfeitamente bem aqui. Em sistema de arquivos, o tamanho total do sistema em uso aqui, ó, chega a 8 GB. Então, é um sistema extremamente minúsculo, não ocupa muito ali do seu HD, não ocupa muito do seu SSD, tá? É bem tranquilo mesmo. E olha que eu já instalei algumas coisas aqui. Como, por exemplo, já instalei o Telegram e o navegador Chrome aqui, que tem um tamanho de mais ou menos 1 GB ali, tá? Lembrando, o Chrome aqui, ele vai servir como se fosse o Google Chrome que você já conhece, tá? Mas nada te impede de você instalar o próprio Chrome aqui nessa distro, tá? Vai funcionar muito bem também e ambos vão funcionar nas versões mais recentes. Mas, no final, não deixa basicamente de ser a mesma coisa. É claro, você pode colocar em português se você quiser. Observe só que estamos na versão 133. Então, é a versão de navegador muito recente. Um ponto bem interessante aqui, é que tudo que está executado na tela é refletido na barra superior, tá? Por exemplo, o navegador executado, ele já refletiu aqui em cima, ó. Chrome o navegador de internet. Aqui, temos como gerenciar esse navegador ou essa ferramenta que está executada. Ele mostra atalhos na parte superior, o que é muito legal e torna o sistema muito prático para ser utilizado no dia a dia, tá? Ainda voltando ali na barra de aplicativos, na dock de aplicativos, temos também ali como atualizar o sistema a partir do próprio sistema operacional. Então, se você for instalar ele em algum computador e queira receber atualizações, você vai, tá? Sempre que lança uma nova build, uma nova atualização, você vai receber aqui sem precisar reinstalar uma nova ISO todas as vezes que o sistema atualizar para uma nova versão, para uma nova correção e tudo mais, tá? Isso é um ponto bem interessante que eu curti bastante aqui nesse projeto, nesse sistema operacional, tá? Se você clicar com o lado direito na nave de trabalho, a gente tem nova pasta, novo documento, que ainda não foi traduzido corretamente. Temos o refresh, que seria ali o atualizar, né? Para quem tem costume disso no Windows. Temos também como selecionar tudo que está na nave de trabalho, abrir o terminal, mudar o plano de fundo, mexer no tamanho dos ícones, tá? Temos aqui como ocultar ou não aplicativos que estão na nave de trabalho. Temos também a propriedade da nave de trabalho aqui. Como eu falei para vocês anteriormente no início do vídeo, o sistema já trouxe novos planos de fundo, tá? Então, você pode optar em utilizar outro aí que possa ser interessante para você. Anteriormente, o padrão era apenas esses aqui. Agora, temos bem mais novidades aqui nesse projeto. Aqui na doc, você pode configurar ela de acordo com o que você achar melhor, tá? Tem várias configurações que você pode fazer aí, que pode ser extremamente interessante para o seu uso. Eu curto bastante essa centralizada aqui. Você também pode configurar o tamanho, pode colocar enorme, médio e ir modificando do jeito que você achar mais interessante. Ela também tem opções para sempre exibir ou sempre ocultar ou ocultar de acordo com o que você vai executando outras coisas. Já que estamos nas configurações, olha só que organização sensacional. Temos o sistema todo organizado aqui por rede sem fio, internet, bluetooth, tudo na lateral de fácil acesso, tá? E aqui, pessoal, para quem tem dúvidas, tá? Sim, você vai conseguir mexer na resolução do seu monitor e até mesmo se for um monitor mais potente, com uma taxa de hertz maior, você vai conseguir configurar a partir daqui. Em aparência, a gente pode colocar no modo escuro, se quiser, o que aplica muito bem e com bastante fluidez, tá? Eu prefiro, para a gravação do vídeo, colocar no modo claro, tá? Mas você pode configurar da maneira que você achar melhor para você. Tem muitas configurações aqui. Você também pode adicionar vários usuários para utilizar o seu computador, gerenciar notificações, sons, configurar mouse, gerenciar horário, colocar formato 24 horas, etc. Do jeito que você quiser. Temos também configurações de acessibilidade. Não tem tantas configurações de acessibilidade quanto outras distros que já temos aí atualmente, tá? Mas ele está no bom caminho e já está trazendo bastante coisa. O que falta é a tradução pegar no sistema inteiro, que é o que ainda não aconteceu. Tem muitos pontos aqui que o sistema ainda não foi traduzido, está totalmente em inglês, tá? Então, você vai ter que se acostumar com o básico ali. Você pode mudar o computador de modo economia de energia para modo desempenho, quando você for jogar ou utilizar alguma coisa mais pesado. Ou se você quiser ali utilizar o seu notebook no modo de economia para bateria 2 a mais, etc. Você pode setar aqui completamente em modo economia, tá? Retornando aqui na tela inicial, um ponto que eu esqueci de passar para vocês, é sobre essa doc de aplicativos. Ela traz aqui alguns aplicativos pré-definidos já fixados aqui. Mas nada vai te impedir de você adicionar ou fixar outro aplicativo aí que você costuma utilizar no seu dia a dia. Assim que você executar esse aplicativo, automaticamente ele já vai estar ali e você pode fixar ele ali bem tranquilo. Apenas clicando com o lado direito, tá? Essa nova versão já trouxe animações para a barra, para a doc de aplicativos, né? Para essa barra de tarefas flutuante, coisa que não tínhamos na versão anterior. Aqui, ela está aqui e está funcionando super bem. Observe só que está bem animado, você consegue instalar várias e várias coisas aqui e utilizar sem qualquer tipo de problema. Então, esse aqui foi o review da nova versão do Lingmo OS 2025. É um sistema bem promissor, está rodando muito bem e vale a pena você estar testando aí ou até mesmo instalando em um PC extremamente fraco, que não rode bem qualquer versão do Windows ou outro sistema operacional que você queira estar utilizando, tá? Vale a pena você testar esse projeto aqui porque realmente ele é bem interessante.